São de aperto, não é, que utilizam o alicate ou mesmo os dentes para apertar, eu utilizo estas somadinhas muito levezinhas, vou utilizar aqui até 1 grama, acho que chega. Olá pessoal, bem, estou aqui para fazer uma montagem de peão, antes de mais eu tenho aqui uma montagem de uma boia de correr, uma boia que não é uma boia de peão, se vocês repararem, os passadores desta cana são bastante largos, eu tenho possibilidade de utilizar estas borrachinhas que existem, que são estes toppers, que servem para travar, o andamento da boia, nesta cana eu posso fazer essa montagem sem grande dificuldade, o que é que acontece, quando quero fazer uma montagem de um peão, numa cana onde os passadores são muito estreitos, que é o caso desta, os tais toppers, que eu que eu vos mostrei, não são muito eficazes, porque vão prender aqui nos passadores, e vão fazer com que a montagem não esteja sempre na mesma distância, ou à distância que nós queremos, então, temos que utilizar outro método, que eu já, por acaso, já falei nisso noutros vídeos, que é a utilização do nó de travamento, eu, no entanto, vou fazer aqui a montagem do peão nesta cana, onde os passadores, se vocês quiserem comparar, são completamente diferentes, eu até vou colocar aqui, em posição para vocês verem, os passadores de uma, e os passadores de outra, são os passadores da Sorento, são praticamente o dobro desta Mega Float, que eu vou usar para fazer a montagem do peão. Como vocês estão a ver aqui, eu tenho várias boias, todas estas boias são calibradas, à exceção desta, eu não tenho nenhum de cortiça, isto é tipo uma balsa, é tipo madeira, não é? Muito, muito fininha, e tive a calibrar a boia para saber o peso que a boia permite levar. Cheguei à conclusão que os 30 gramas é o mais indicado para usar. Todas estas boias já estão calibradas, senão iriam ficar nesta posição, não é? Elas já têm o peso praticamente certo, mas eu quis fazer o mais difícil, foi arranjar uma boia sem estar calibrada, para depois mostrar como é que se faz. Isto é uma boia de 35 gramas, como vocês conseguem ver, eu até vou tirar para vocês verem, e estou a utilizar uma chumbada de 30 gramas. Ela fica mais ou menos ali em cima da linha, se vocês repararem, não está a tocar, e está calibrada. Pronto, eu vou utilizar esta boia então. Em muitas situações, a boia de cortiça é melhor, porque aguenta mais pancadas na pedra, aguenta mais mar, mas como não tinha nenhuma boia de cortiça para fazer a montagem, vou utilizar esta. No caso desta boia, isto não é balsa, é poliuretano, aguenta algum mar, é leve, e como não tinha a boia de cortiça, resolvi fazer então aqui a montagem, para vocês verem como é que realmente fica. Eu vou cortar aqui então isto, já sei que para calibrar tem que usar as 30 gramas. Bem, o fio que estou a utilizar no carreto é o monofilamento, é um fio relativamente fino, não é muito, muito fino. Pega um bocadinho, se houver um bocado de vento, vai pegar, isto é um 0,27, mas é só para dar um exemplo, não é? Vocês depois têm que adaptar a vossa montagem e o equipamento que vocês estão a utilizar à medida daquilo que vão fazer, não é? A primeira coisa que vou fazer é passar aqui esta miçanga. Depois vou colocar a boia. Depois de passar a miçanga e a boia, vou colocar então a chumbada. A chumbada, neste caso, é tipo oliva, mas pronto, não tem problema nenhum. Podia ser redonda também, como é óbvio, mas assim fica bem. E vou passar outra miçangazinha, que vai servir de batente, para não danificar o fio junto ao distorcedor. Pronto. Será, a montagem principal será isto, que está aqui, que vocês estão a ver. Depois vou arranjar aqui um distorcedor de barreiro. Eu, como vocês sabem, sou cobrador da Vega e utilizo material que eu acho que é mais económico e que funciona na perfeição para este tipo de serviço, não é? E vou colocar o distorcedor, o barreiro. Estou aqui a dar o nó trilhante, como vocês sabem, é um dos nões que eu mais utilizo. Lubrificar e puxar. Pronto. A montagem está praticamente feita. Bastante simples, como vocês estão a ver. E agora, o que é que eu vou fazer? Vocês precisam, não é? Normalmente, no peão, quando estão a buscarem pesqueiros mais fundos, vocês precisam de colocar a boia a uma determinada distância, não é? Onde é que eu vou fazer o nó travamento? Que vai ficar acima desta miçanga. E vocês já vão perceber o funcionamento da montagem. E estamos aqui, uns 6 ou 8 nós, nós cegos, não é? São voltinhas. E prendemos. Pronto. O nó está feito. Convém apertarem bem... Convém apertarem bem aqui o multifilar, para que ele não corra muito. Ele tem que correr, mas não pode correr muito. Pronto. Vamos cortar. Em cima e em baixo. Bem, o nó travamento está feito. Vocês agora podem puxá-lo para a distância ou para a profundidade que querem buscar. Como tem aqui a miçanga e depois tem a boia, o que é que vai acontecer? A boia, a miçanga, vai bater no nó e não vai deixar que a boia suba mais, não é? Vocês têm o batente que vai evitar que a boia suba e vão buscar a profundidade que querem. Podem mudar a profundidade sempre que quiserem e têm a tal vantagem que o nó não vai ter qualquer problema ao passar aqui no passador, não é? na ponteira, muito melhor que o tal stopper que eu estava a falar na outra cana. Quando empatarem, então, depois o anzol, lembrem-se que têm que usar um fluorocarbono ou um fio mais fino do que o fio que utilizam no carreto, senão o que é que vai acontecer? Em vez de partir no anzol, vai partir na boia, não é? Em vez de perderem 40 ou 50 cêntimos, não é? Vão perder 2 ou 3 euros ou 4 euros, dependendo do preço da boia. Eu vou empatar, então, o anzol. Eu fiz para aqui um estralho à volta dos 50, 60 centímetros. Depois é mais a gosto. Depende daquilo que vocês gostam. Eu não gosto de estralhos muito, muito, muito curtos. Então, no mínimo, 50, 60 centímetros de estralho para a montagem andar bastante solta dentro de água. Normalmente, gosto de utilizar uma chumbadinha junto ao anzol. Mas, pronto, há malta que gosta de usar aqueles chumbos que são de aperto, não é? Que utilizam um alicate ou mesmo os dentes para apertar. Eu utilizo estas chumbadinhas muito levezinhas. Vou utilizar aqui até 1 grama, acho que chega. E vou aplicar aqui junto ao anzol. Este até acho que não está furado. Vamos ver se consigo cortar aqui com a tesoura. Já está. Cortei só um bocadinho para se ver o buraco. E ele vai ficar a bater no anzol. Pronto. Como vocês veem, fica assim. Eu gosto do chumbadinho. Como vem, está sempre ferrado. Está sempre pronto a ferrar. Agora, vou só ligar ali ao distorcedor. E assim fica aí a vossa montagem feita. Perfeito. É só prender. Não se esqueçam que eu utilizei esta boia. Mas que em situações em que o mar seja mais bruto. Isto é poliuretano, não é? Mas se for de cortiça, será bastante melhor. Aguenta mais mar e aguenta mais porrada, não é? Não se vai danificar com tanta facilidade. Vou cortar só aqui o excesso. E a montagem está feita. Se quisessem fixar a boia. Imaginem que gostavam só aqui a boia ao máximo e estava feita. Não é? A boia deixa de correr. Vocês depois colocam-me à distância que preferirem. Espero que tenham gostado da montagem. Como veem, não é necessária a utilização dos stoppers. Às vezes, em situações em que os passadores são demasiado finos, o stopper pode ser um incontinente. Então, a utilização do nó estragamento é a solução ideal para essas situações. É óbvio que tem que ir controlando se o nó se mantém firme, se não descai, se está bem apertado, para que vocês consigam descar e, pronto, consigam apanhar algum peixe. Espero que tenham gostado do vídeo. Já sabem, se gostam do que eu faço, não se esqueçam de subscrever o canal. e ativar o sininho para receber as notificações para o vosso novo vídeo. Fiquem bem.